DJ Tiago MPC né, ai caralho, eu já ouvi falar, eu já ouvi falar, tem história longa pra contar esse Putaria com ele mesmo né, falou de putaria o lebreiro DJ Tiago MPC Menor tá pica porra, barulhando os quatro cantos da favela, então vamo que pão É a nova geração da putaria, virou procedimento, regra da favela, quando a espina encosta no banho ele se revela A partir de agora esse regra no baile do DJ Tiago MPC Me paga só o boquete, que depois te pago back, pega na rola e balança Quem não fode rala, quem não fode rala, quem não fode rala O Tiago deu o papo, é a ordem das quebradas Quem não fode rala, quem não fode rala O Tiago deu o papo, é a ordem das quebradas Ei Tiago MPC, manda três minutos pra elas Três minutinhos de putaria Oi, 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 oi Tugututo, 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 tugututo Os meloc da quebrada saem no baile divulgando Ô lança, ô lança, ô lança, ô lança Roda da favela que me deixa igual criança Ô lança, ô lança, ô lança, ô lança Roda da favela que me deixa igual criança No beco aqui da favela Isso que acontece Não é nós que manda É é nós que pede Não é o Tiago que manda É as cachorra que pede Cozada na boca Na hora do podcast Vai, 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 vai Tá legal, tá legal, tá legal Ela bate a buceta em cima do pima do pima do pima do pima do pau Au, 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 au Au as ovinhas da zona sul É a sereca do mal Tá de pistola na cintura Copo na bomba e aso na boca É um drag e uma sarrada A buceta da jovinha louca Ela quer o DJ Tiago Que tá de goque na cintura Ela quer o set belo Que tá de goque na cintura Que que ela é? Que que ela é? Puta, 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 puta Que que ela é? Que que ela é? Canta, caralho, canta Oi? Que que ela é? Que que ela é? Puta que puta que puta Oi? Que que ela é? Cartilha do exclusivo No baile do DJ Tia, ela chupou a noite toda Que que ela é? Que que ela é? Cachorra, cachorra Que que ela é? Que que ela é? Cachorra, cachorra Que que ela é? Que que ela é? Cachorra, cachorra Toda semana ela tá na favela, dando buceito e fazendo mamada Fica fingindo que é santa, cê tá de palhaçada Patrícia, botar dos quebrada Maria, botar dos quebrada Letícia, botar dos quebrada Mariana, botar dos quebrada Lembra a base do DJ Tia, que é só cachorrada Ela dá bucetada, ela dá bucetada De cima pra baixo, em cima da quadrada Aê, DJ Tia, será que tem motivo disso? Ela não pode falar nada O DJ Tia deu ordem, cala a boca, badia Fica quieta, quem manda é nós, porra Fala nada, só me mama Engole toda essa porra, piranha Fala nada, só me mama Engole toda essa porra, piranha Uma mão, segura a rola Com a outra, segura a maconha Como tá o movimento? Como tá o movimento? Nós tá vendendo? Tá usando? Faça o rádio, gente, Thiago Faça o rádio Passa o rádio O Thiago passou o rádio Perguntando pro chapô Como tá o movimento? Como tá o movimento? Como tá o movimento? Oi? Há! Nós tá vendendo? Tá usando? E as bucetras tá comendo Como tá o movimento? Como tá o movimento? Nós tá vendendo? Tá usando? E as bucetras tá comendo Hoje, hoje eu tô no 12 Amanhã eu tô na Marcon E o que? Sarra no pau Em todas putiões Sarra no pau Em todas putiões E eu te diria, Thiago Que ponto é esse? Paralho Que beat é esse? Lança, lança Bagulho maneirão Bagulho gostosão, meu Oi Minha nova geração Da putaria Aê, funkiano tube Já esquecendo a vinheta, hein Vagabundo Obrigado 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 O que é isso?